De preferência em duplas, percorram todo o transecto coletando os materiais visíveis na superfície da areia. Todos os tipos e tamanhos importam e devem ir para o saco. Plástico, vidro, papel, metal, mituca de cigarro, palito, tecido e isopor. Produtos inteiros e fragmentos contam uma história importante sobre a trajetória do ponto de origem até esse momento. Pedaços muito pequenos podem tomar bastante tempo. Por isso, colete algumas amostras e fotografe o local para registro da situação encontrada. Não esqueça de registrar também os materiais muito grandes. Não colete materiais orgânicos como conchas, galhos, estrelas do mar e corais. Eles pertencem a esse ambiente. Quanto maior o número de participantes, mais rápida será a atividade. Sacos cheios e fechados, chegou a hora da triagem. Escolha um local de preferência coberto e sem interferência do vento, porque muitos materiais leves podem voar. Despeje o conteúdo coletado sobre uma superfície plana, coberta por plástico de uma cor só ou lona. Com luvas e bens distribuídos, já podemos começar a separação. Vamos iniciar pelos materiais mais fáceis de identificar. Pitucas de cigarro, hastes flexíveis, lacres de latinhas, tampinhas plásticas... Cada um em seu montinho. Em seguida, vem os materiais mais difíceis. Fragmento de plástico mole, de plástico rígido, tecidos, espuma, fragmentos de isopor... Apesar de apresentarem formatos e cores diferentes, reúna esses materiais por semelhança. Montinhos separados, hora de transformar tudo isso em dados. Vamos preencher a planilha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.